Olá, meus amigos e amigas do canal da Classify Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo SUV compacto, que combina conforto, tecnologia e praticidade. Estamos falando de um Honda WR-V na versão EXL, top de linha, motor 1.5 flex, câmbio CVT. Ele é ano 2021, eu vou mostrar mais detalhes a vocês, mas antes de mais nada, é um veículo de único dono, possui revisões na Honda, tem cautelar aprovada, manual, chave reserva, um veículo de extrema procedência. Vamos aos detalhes, esta versão é a versão EXL, top de linha, conta com itens exclusivos, como sensores de estacionamento na parte dianteira, faróis de LED com ajuste de altura, você terá também faróis de neblina, o acabamento cromado aqui na grade dianteira, possui ali o rack de teto, retrovisor com pisca, rodas de liga leve Aro 16, exclusivo da versão EXL, o perfil do pneu é 195 barra 60, um SUV compacto que vai te satisfazer tanto em rodovias, quanto dentro do uso urbano, dentro de cidades, é um carro com motor 1.5 bem eficiente, não deixa o desempenho de lado, muito menos a autonomia, a economia do carro. Aqui na parte interna o acabamento é revestido em couro, possuindo vidros elétricos nas quatro portas, os vidros dianteiros são automáticos, travas elétricas, bloqueadores de vidro, retrovisores também elétricos e rebatíveis. Logo aqui na parte esquerda do motorista você terá o ajuste de altura do farol, o sensor de estacionamento, controle de estabilidade junto com controle de tração, um carro bem seguro, ajuste de altura aqui do banco do motorista, os bancos revestidos em couro, é um carro que vai proporcionar um bom conforto para cinco ocupantes, sem contar a segurança ali. Esta versão EXL oferece seis airbags, tem freios ABS com EBD, lembrando que tem um controle de tração e estabilidade, cintos de três pontos para todos os ocupantes, então é um carro que não deixa a desejar em questão de segurança. Vamos agora aqui na parte da tecnologia do painel, do cockpit do veículo, a chave é uma chave estilo canivete com alarme, lembrando que tem manual e chave reserva, ajuste aqui do volante, logo aqui na parte de baixo. Direção do veículo é elétrica, meus amigos, é um carro com uma ótima dirigibilidade, conforto excepcional, logo aqui do lado esquerdo você terá os comandos da multimídia, os controles de som e do lado direito o piloto automático. Note que atrás do volante você tem os puddles shifts, os famosos campos borboleta, vou mostrar ali para vocês a quilometragem do carro, possui computador de bordo, você tem um fácil acesso neste botão aqui, na parte aqui do painel. Lembrando que ele possui revisões na Honda até os 30 mil quilômetros, e a última revisão foi feita em mecânica especializada, Honda também, meus amigos. aqui na parte da multimídia, a multimídia é o original, talk screen, eu vou ao menu aqui dela para vocês, tem conexão com celular, CarPlay, Apple Car, você tem kit navegação e também a câmera de ré integrada, com linhas de condução, e aqui você tem diferentes posições da câmera, carro bem bacana. ar-condicionado digital, ar-quente, desembaçador, o câmbio é o câmbio CVT de 7 velocidades, com modo Sport, aqui na última parte aqui do câmbio, entradas USB, dá uma olhada aqui, o apoiador de braço, veículo bem completo, na versão top de linha, com itens exclusivos, você que procura um SUV compacto, completo para o seu dia a dia, aqui uma excelente opção para você. Meus amigos, caso vocês queiram avaliar o seu carro na troca, fazer uma simulação de financiamento, ou até mesmo enviar uma proposta, acesse nosso site, classificarros.com.br, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, aqui na parte traseira, note o espaço que o veículo tem a oferecer, entradas Isofix, você também tem o rebatimento dos bancos, além de ser rebatíveis, também são bipartidos, você amplia o seu espaço no porta-malas, lembrando meus amigos, isso aqui é um Honda WR-V na versão EXL, motor 1.5 de 116 cavalos, veículo completíssimo, é revisado, é o único dono, vamos aqui a parte do porta-malas agora, caso você queira obter mais detalhes, mais informações sobre esse carro, conferir o preço, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa. Porta-malas, meus amigos, de 363 litros, uma olhada no espaço que ele tem a oferecer, ele possui estepe, as ferramentas todas em ordem, e você está procurando um SUV para o seu dia-a-dia, para as suas viagens, aqui uma excelente opção, Honda WR-V 1.5 Flex CVT, ano 2021, na versão top de linha EXL, com itens exclusivos, está vendo aqui na Classific Arros, estamos localizados na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, nosso telefone, 19-3243-6665, é meus amigos, esta é a Classific Arros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem! E aí, E aí, E aí, Obrigado.